Sou de mil senhos Ai vezes no cubico cuia mais que na disco Bebe essa vontade e ainda tem petisco Não há falta de respeito, só a diversão importa Não há caencho confundido a porta E os convidados venham de qualquer roupa Colar, bate os corpos, ou vestido a tropa Não tem moça que nega a pededança Nem adulto que no fundo é criança Tem lógica ficar boiado embora em casa A pessoa dioga, o pipo só olha e passa Discoteca às vezes cuia Isso não é bilingue, mas em casa boia sempre Tipo dança E lá podes se gagare, se mijare Vão testigare, mas vai passar Se for pra ser barrado Prefiro chupar em casa Se for pra cair na disco Prefiro cair em casa Se for pra ser barrado Prefiro chupar em casa Se for pra cair na disco Prefiro cair em casa E ainda me divirto mais Gasto pouco e chupo mais E ainda me divirto mais Gasto pouco e chupo mais Vocês tem razão, tão com todo razão Eu sozinho em casa faço meu réveillon Diz que eu sou cuia porque nós é que vamos lá Vai só lá de manhã, só tem parede Água que é pra beber, lá é pra fazer style Barman só pra atender, ainda te dá baile Tipo o dinheiro dele é filho da caixa Até miúda que limpa a chão, cê acha Na discoteca não faz sentido ter DJ A seleção das música é a mesma que eu sei E pensam já que tocam ué ué E sou o tocam que tá a bater ué E sou o coelos que tão beber ué Depois não se vê bem, lá é bem escuro E não é porque te dá um voce que deixa dinheiro Se for pra ser barrado Prefiro chupar em casa Se for pra cair na disco Prefiro cair em casa Se for pra ser barrado Prefiro chupar em casa Se for pra cair na disco Prefiro cair em casa E ainda me divirto mais Gasto pouco e chupo mais E ainda me divirto mais Gasto pouco e chupo mais